É muito importante que cuidemos da saúde da nossa mente como cuidamos da saúde do nosso corpo. É por isso que aqui no Hospital São José existe um trabalho muito importante realizado pela psicóloga Nara, que está aqui ao meu lado, e ela vai contar um pouco sobre esse acompanhamento que eles fazem com os pacientes. Nara, tudo bem? Tudo bom. É importante esse trabalho dentro dos hospitais? Sim, é fundamental. A psicologia é uma profissão nova, ela tem mais ou menos 50 e poucos anos, e surgiu com atendimento mais voltado para a parte clínica e organizacional, e com as políticas públicas atuais surgiu a necessidade de ampliar os atendimentos, e aí surgiu a psicologia hospitalar, e que é um contexto voltado para o atendimento no hospital. Mas isso não quer dizer que a gente não vá cuidar do paciente como um todo. Então, Nara, como que deu início a esse trabalho aqui no hospital? Esse início foi em 2015, quando eu fui chamada pela direção para atender uma questão pontual de um paciente oncológico. E, após o atendimento, a direção do hospital resolveu me contratar, e eu comecei com esse trabalho oncológico, e, com o decorrer do tempo, eu fui ampliando para os outros setores. Hoje em dia, eu atendo o hospital inteiro. E eu participo também das reuniões para os pacientes, para os familiares, os acompanhantes dos usuários do SUS, porque eu acho de fundamental importância esse encontro, porque é um encontro de equipe, é uma equipe formada pela nutrição, pelo serviço social, pela psicologia, pela enfermagem. E qual a abordagem utilizada nesses atendimentos? Então, a abordagem social da psicologia hospitalar, ela é voltada todo por um contexto ali, o que aquele paciente traz para você, qual é a dor, o que ele está sentindo, o que eu posso estar ajudando naquele momento, para que ele consiga melhorar, enxergar de uma maneira diferente todo esse processo de dor. Porque, na verdade, é muito difícil. Então, é muito difícil para uma pessoa conseguir lidar nesse momento, que aí ela pode entrar em diversas fases, da própria negação mesmo da doença, e aí é que a gente entra. E, nesse momento, é fundamental o apoio dos familiares, porque a família é o elo de ligação, é o suporte necessário que o paciente precisa para conseguir vivenciar esse momento ali de forma menos agressiva, de forma menos sofrida. Eu faço parte de uma equipe, na verdade, a proposta aqui é de uma equipe interdisciplinar, que é diferente da multi, porque nós interagimos, nós procuramos o bem-estar do paciente, a qualidade de vida do paciente, essa é a nossa prioridade. Existe um tabu muito grande com relação à psicologia, ah, eu não sou louco, não preciso de atendimento psicológico, ah, eu estou muito bem, não é? E, na verdade, todos nós, em algum momento, vamos precisar, sim, de um olhar diferenciado de um profissional para conseguir dar conta de alguma questão da nossa vida. Você se sente realizada em ver a evolução dos pacientes depois da terapia? Nossa, é muito gratificante, é lindo, sabe? Porque, assim, quando você começa com uma pessoa e aí ele está no comecinho do processo da doença, da quimioterapia, e aí você vai trabalhando com ele e vai vendo que, ao longo do tempo, ele vai se fortalecendo emocionalmente e vai conseguindo dar conta dos conflitos e de todas as incertezas, possa entender melhor o que ela está passando naquele momento e que é uma reestruturação de vida, é uma mudança de vida, né? Porque, realmente, ela precisa mudar todo o seu contexto e, quando ela entende essa necessidade de mudança, para quê? Para uma vida de qualidade? Tudo muda. E aí